Bom, então vamos conversar com a Jane Panaro Queiroz, ela é consultora de negócios do SEBRAE e hoje vamos falar sobre a Empretec. Ano passado, acho que ela veio aqui já para falar sobre isso, a minha equipe acho que fez o curso, né? Agora a gente vai conversar com ela de novo sobre, diz que é bárbaro, eu não fiz, mas diz que é muito importante você fazer. Tudo bem contigo? Tudo ótimo, e você? Tudo bem, graças a Deus. E o nosso SEBRAE? Isso mesmo, está ótimo também. Já nós estamos atingindo quase 400 mil empresas atendidas no Paraná Tudo, olha só, nesse ano, neste ano, até agora, nesse momento. Nossa gente, praticamente com pandemia e tudo, né? Porque a pandemia não acabou ainda, né? Você vê só que sucesso o SEBRAE, o SEBRAE é maravilhoso, né? Então, o SEBRAE está com um programa, né? De imersão aberto para empreendedores e também o seminário que implica, bom, vamos falar da Empretec, depois a gente vai falar desse seminário, pode ser? Isso. Ou vai tudo junto? É tudo junto. É tudo junto? Eu explico para você. Então, tá, vamos falar da Empretec, que já vai envolver esse seminário, que é bastante importante. Então, vamos lá. Então, o Empretec, o seminário é o Empretec? É um seminário porque fala o quê? Uma semana. Isso mesmo. Então, o Empretec, ele foi criado pela ONU, pela Organização das Nações Unidas. Ele acontece em mais de 40 países e aqui no Brasil, quem tem a licença para aplicá-lo é o SEBRAE. Então, é o principal curso de imersão de empreendedores do mundo e nós temos a oportunidade aqui em Humarama de colocar à disposição dos nossos empreendedores, dos nossos empresários. Como você disse, por que é imersão? Por que é seminário? São seis dias, de segunda a sábado, das oito às dezoito. Tem algumas atividades lá extras que muitas vezes um ou outro acaba passando do horário. Mas nele, Tamires, você não vai aprender propriamente sobre negócios, mas você vai aprender como você pode fazer negócios de sucesso. Você, pensa aí na sua cabeça, e você que está em casa também, uma empresa que você fala assim, nossa, aquela empresa tem sucesso porque o empresário é demais. O cara é empreendedor, o cara é para frente, ou a mulher é para frente. E aquela empresa que você vai e fala assim, nossa, mas o empreendedor é tão murchinho e o negócio está cada vez mais murchinho também. Não é verdade? Então, tem muitos negócios que eles são reflexos dos comportamentos empreendedores, do comportamento das pessoas. E nós não nascemos prontos, a Jane não é pronta, a Jane precisa crescer a cada dia, se capacitar a cada dia. Então, quando o empreendedor tem a oportunidade de participar de um seminário desse, que você pode fazer uma vez na vida, uma vez, fez uma vez, não faz de novo, você tem a oportunidade de trabalhar as dez características empreendedoras, que dentre elas, por exemplo, tem lá, correr riscos calculados. Então, nós conhecemos empresários ou empreendedores que correm, correm, correm risco, mas não calculam nada. Ou aqueles que só calculam, calculam, mas também não agem, não é verdade? Trabalhar rede de contatos, trabalhar iniciativa. Então, tem diversas características que são trabalhadas, claro, com uma metodologia, geralmente com duas facilitadoras sêniors, que são muito bem preparadas, que são credenciadas do Sebrae Paranal, do Sebrae Nacional, e que estarão junto com esses empreendedores. Olha que bacana, então vale a pena. Começa quando? Será do dia 24 a 29 de outubro. Mas, para participar do Empretec, você precisa passar por uma seleção antes. Ah, é? Isso. Então, interessados, urgentemente, entrem em contato com o Sebrae de Umarama, e se você for de outra cidade, você pode buscar o Sebrae mais próximo, que ele também acontece, não é todo mês, mas de uma, duas vezes por ano em cada cidade. Você faz uma seleção, Tamires, para ver se é o seu momento pessoal e seu momento profissional. E para ver também o tempo disponível, se vai poder participar ou não. Porque, vamos supor que eu perdi um ente querido muito recente. Se eu for trabalhar os meus comportamentos, vai mexer com o meu emocional, não é verdade? O meu emocional já está mexendo. Isso. Então, talvez não é o momento. Ou tem, lá, eu tenho vontade de abrir um negócio, eu estou abrindo um negócio, ou eu já sou empresário, oba, o Empretec é para você. Agora, eu sou funcionário, não tenho vontade de empreender por enquanto, eu acho legal isso. O Empretec não é para você. Nesse momento, quando você estiver no estágio empreendedor, aí sim. Então, a avaliação, ela é feita em cima desses comportamentos. Sendo aprovado, você faz a inscrição e aí, claro, usufrui lá dos seis dias de seminário. Isso tudo é para conhecer o perfil da pessoa, então, é isso? Isso. E a partir do perfil, você cria negócios. É assim, o principal age dos perfis, do perfil empresarial. Mas você tem oportunidade lá de abrir um negócio, você trabalha, ganha dinheiro de verdade e você fecha dentro dos seis dias. Então, o seminário Empretec, ele tem um investimento, R$2.500,00, que pode ser feito lá em seis vezes. Mas tem pessoas que lucram muito mais que isso e acabam, às vezes, até retornando o investimento que fizeram no seminário. Durante o seminário, já fez negócios e está faturando. Por quê? Não é assim, é fácil sentar no lugar e falar que são as características empreendedoras e que você precisa melhorar algo. Mas assim, tá, então vamos ver na prática. Lá você monta uma empresa, você trabalha, colocando em prática as características empreendedoras. Não é só falado, é agindo. Então, é muito bacana. Mas o que é a palavra Empretec? Empretec são o empreendedorismo dentro da organização, o desenvolvimento do empreendedorismo dentro de uma pessoa e uma organização. Há quanto tempo já acontecem esses encontros, Jane? Muitos anos. Já há muitos anos? Há muitos anos. Isso não é novidade, então, do que começou ano passado? Não, não é. Olha, até não tenho de cabeça para você aqui, mas é algo assim, mais de 30 anos, há muitos anos atrás, acontece. Aqui em Umarama, desde quando tem Sebrae, nós estamos aplicando o seminário. Então, nós temos negócios que surgiram dentro do Empretec, inclusive empresas aqui na nossa região, que as pessoas fizeram Empretec, exercitaram uma empresa lá e depois colocaram ela em prática aqui para o lado de fora. Olha que bacana. Viu como ajuda? Abre, né? Abre o caminho aí para você. Agora, como que faz para participar? Tem que passar por toda aquela, tem que passar todos os dados, então, não é assim, eu vou ligar, Jane, eu quero fazer. Então, já estou escrita lá com você, está tudo certinho, você já fez tudo o que tinha que fazer e eu posso participar, então, sem problema nenhum. Não é assim tão fácil. Não, então, você precisa entrar em contato com o Sebrae através do telefone 3623-8101 e você fala que tem interesse no Empretec. Nós vamos direcioná-lo para a entrevista, a partir da entrevista nós vamos acompanhá-lo até o seminário. Ou poderemos falar para você, não é esse momento agora, vamos para o próximo ano, daqui seis meses, enfim. Agora, na Empretec, por exemplo, tem palestrantes. Tem dois, nós chamamos de facilitadores, o sênior e o segundo facilitador, que é o líder, o sênior líder e o segundo. Eles vêm de fora, o som da cidade? Sim, geralmente eles vêm de Curitiba, Maringá, Londrina, aqui em Marama nós não temos nenhum. E eles ficam o tempo inteiro trabalhando o desenvolvimento dos empreendedores durante o seminário. Até quantas pessoas, até quantos inscritos podem participar da Empretec? 22 numa turma, é uma turma muito enxuta. Então, duas pessoas para 22, né? Então, a gente geralmente fecha 20, 22, pode ir até 30, mas se eu tiver 30, aí eu tenho que contratar mais um facilitador, não tem problema para o Sebrae. Mas aí, conforme o número, então se eu tenho o máximo, o máximo é 30, mas se eu tiver 30, são três facilitadores. Se eu tiver até 22, são dois facilitadores. A menos de, posso ter 16, são dois facilitadores, sempre. Agora, nós estávamos falando do tempo, a disponibilidade da pessoa, dela participar do Empretec. Às vezes, muitas pessoas gostariam de fazer, mas não estão disponíveis. Não tem como deixar a empresa, por exemplo, mas se é funcionário, né? Então, fica difícil, né? Nós sabemos que no pequeno negócio, o empresário, ele muitas vezes é o well-keep, né? Ele que faz todos os processos. Então, a dica que eu dou é assim, se você puder, se organize. Olha, eu não posso fazer agora, mas eu posso me organizar para um próximo. Porque isso não é uma ausência, isso é um investimento. É um investimento na empresa. Se você conversar com qualquer empresário que participou do Empretec, com certeza eles vão falar para você sobre os benefícios. Verdade. Até fiz uma anotação. E com a Empretec, é possível melhorar os pontos fortes e ajustar os pontos fracos. Olha só que legal isso, hein? Isso mesmo. Muitas vezes, nós pensamos assim, nossa, eu tenho que focar e melhorar meus pontos fracos. Mas tem um livro que se chama Pontos Fortes. E ele fala que nós temos que potencializar o que nós somos bons. No que nós somos bons. E aí, nós devemos equilibrar realmente os nossos pontos fracos. Fracos e fortes. Porque assim, no fraco, será que tem algo que eu consigo terceirizar? Que eu posso trazer uma parceria? Ah, muitas vezes eu sou ótima em comunicação, mas não me coloca atrás de um computador para ficar fazendo relatório. Então, eu posso delegar alguém. Ou, eu sou ótima em computador, em fazer aqui processos, mas não me fale para falar igual a Tamires. Entendeu? Que eu não vou me dar bem. Opa, eu vou terceirizar essa função. Então, tudo bem. Não tem problema. Agora, nós não podemos pegar o nosso dom, por exemplo, que é o seu, que é de comunicação, e colocar você atrás de um computador amarrada, porque você tem que melhorar aquilo que você não é tão boa. Não. Você tem que evidenciar. Nós ganhamos mais dinheiro em cima do que nós somos melhores, e não em cima dos nossos pontos fracos. Nossa, e é verdade isso, né? Sim. Como diz acreditar cada um no seu quadrado. Isso, eu falo, Deus é maravilhoso. Ele nos fez com habilidades diversas, né? E é verdade mesmo. Mas isso tudo é muito importante. Se você puder fazer, faça. Porque quem fez, né? Teve uma pessoa da equipe que fez ano passado. Amou. Muito gostou. Achou muito interessante. Então, eu posso falar isso para vocês, porque a pessoa gostou muito. Você gostaria de falar mais algo a respeito? Joane, fique à vontade. Eu tive a oportunidade de fazer o Empretec em 2016. Ah, você fez? Fiz. Então, o que eu deixo para as pessoas assim, se você acha que você é bom, quando você faz o Empretec, você é muito melhor do que você é. Então, muitas vezes a gente olha assim, nossa, mas eu sou muito bom nisso. Você é muito melhor. Se você acha que, ah, eu nem sei se eu levo tanto jeito, aí você vai se encontrar. Então, foque nisso. Porque nós nos vemos até o limite, mas o Empretec, ele mostra o seu potencial e com organização. Com disciplina, né? Em cima dos potenciais, em cima de gestão mesmo. Se você é bom, vai ficar melhor ainda. Isso aí. Eu vou te deixar à vontade aí para concluir o nosso bate-papo. Então, empresários ou empreendedores, quem deseja empreender, procure o SEBRAE. Aqui, o Morama fica na Rua Floraí, 4295. E você pode também nos acessar pelo telefone 3623-8101. É isso aí. E participa, então. Vamos repetir a data? Vamos sim. De 24 a 29 de outubro. Não percam. Vale a pena fazer. Se você já se acha bom, faça a Empretec. Porque quem fez, gostou. E está dando resultado, com certeza. Um beijo grande para você. Que Deus te abençoe. E até a próxima.